Olá, boa tarde, eu sou o Roberto Camargo e já estou de volta com o governo agora. Pelo quinto mês consecutivo, a geração de empregos no país superou o número de demissões. O saldo em agosto ficou positivo em mais de 121 mil postos de trabalho, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou o resultado para o mês. Ele destacou que este foi o melhor resultado para o período em seis anos e representa a recuperação na economia. Menos filas na espera nos hospitais do Sistema Único de Saúde. O resultado é fruto do projeto LIM nas Emergências, uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Hospital Sírio-Libanês, em 20 unidades no país. Nossa equipe visitou um dos hospitais participantes, aqui no Distrito Federal, e viu de perto o impacto do projeto. Os registros de corredores lotados ficaram no passado. Desde fevereiro, quando começou a colocar o projeto em prática, o Hospital Regional de Itaguatinga ganhou sinalização, os pacientes passaram a ser separados após a classificação de risco e o modo de trabalho do funcionário mudou. Agora eles já entendem que a gente tem que aprender a dar fluxo, a dar vazão. E se cada um for o mais célebre possível no seu trabalho, no final isso vai impactar na vida do nosso paciente. Porque quanto menos ele ficar no hospital, menor a chance dele piorar. Localizado a cerca de 25 quilômetros do centro de Brasília, O hospital tem mais de 460 leitos e atende cerca de 17 mil pacientes por mês, só na emergência. Antes do projeto, o paciente podia levar até 21 horas entre preencher uma ficha, ser atendido, receber a medicação e ser liberado. Agora, esse tempo foi diminuído em 60%. Já o tempo médio de internação caiu de 14 para 8 dias. Queda também no número de óbitos. De janeiro a agosto do ano passado, 954 pessoas morreram no hospital de Itaguatinga. No mesmo período de 2019, foram registradas 713 mortes, uma queda de 25%. Em todo o país, 20 hospitais públicos participaram do segundo ciclo do projeto Linas Emergências, desenvolvido pelo Ministério da Saúde em parceria com o Hospital Sírio-Libanês. O tempo médio de internação nessas unidades caiu dois dias. Além disso, a permanência do paciente no pronto-socorro, desde a chegada até a alta, reduziu mais de quatro horas. E a superlotação nas emergências diminuiu mais de 50%. Luiz trabalha na emergência do Hospital de Itaguatinga há cinco anos. Viu as mudanças de perto e agora comemora o ambiente mais harmônico de trabalho. A gente costuma dizer que antigamente a gente trabalhava muito, mas de maneira errada. Meio que todo mundo como se fosse barata tonta e o negócio não ia para frente. Agora não, a gente continua trabalhando muito e consegue ver resultados mais significativos. E a gente fica por aqui. Até a próxima edição.